Agora seja Canta a música NENÉ MULHER Vai para todas as NENÉ do meu Brasil E para todos que curtem a música No Face de Tiozinho Tio Se estreva no Facebook do Tiozinho Tio Aliás no YouTube É, tamo lá todos trabalhos Tiozinho Tio Só falta confia neles Só falta confia neles Só falta confia neles NENÉ MULHER O que aconteceu Faz tudo que queres Vem ficar mais fio NENÉ MULHER Vem dar teu coração Vem dar teu coração Vem ficar com você Vem ficar com você Vem vir precisou Vem ficar com você Vem ver com você Vem estar nove horas Vem ficar com você Vemistenha te acarchar Vem ficar com você Que por toda a vida Nenamente nos separar Esqueciarei É isso aí galera, esse lugar é o cariço do tio, gente é claro A gente vai ver o que é o carião, só quando ele ia lá a copa do Brasil Ô, só que ele gostou O que aconteceu? É isso aí galera, esse lugar é o cariço do tio, gente é claro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL